Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente está voltando aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o óleo de rícino. Eu vou falar para vocês que nutrientes ele tem, para que ele serve, se ele realmente dá crescimento no cabelo e todas as outras informações que eu pude ajuntar sobre ele. Então o vídeo de hoje será esse, se vocês querem assistir, vem comigo! Então meus amores, eu já estava querendo fazer esse vídeo há algum tempo já, eu queria falar sobre o óleo de rícino porque eu vejo muitas meninas me perguntando, principalmente no vídeo do corte químico, quantas vezes que eu passava ele no cabelo, quantas vezes na semana, como é que eu fazia para passar. Então hoje eu vou tirar essas dúvidas para vocês, como que eu passava ele no meu cabelo e se realmente deu resultado. E também, gente, eu vou falar sobre o óleo de rícino. Eu, antes de eu mostrar as fotos, que eu vou mostrar umas fotos minhas, tá, do crescimento que deu na época que eu usei. Então antes de eu mostrar as fotos e falar como é que eu usava e bebê, bebê, eu quero falar com vocês sobre o óleo de rícino. Tá, eu fui na internet, busquei informações para... como é que fala? Para passar para vocês, tá, do que é o óleo de rícino, de onde ele é extraído, para que ele serve. Então, vai ter muita informação, como eu já falo, vai ter fotos, vai ter o que eu escrevi, ó, até peguei meu caderninho. Então eu vou falar muito nesse vídeo, talvez, porque eu vou ler aqui para vocês o que o óleo contém, para que ele serve, quais são os efeitos colaterais. Então não vai ser só as fotos mostrando o crescimento. Eu vou falar para vocês o que é o óleo, vou falar para vocês tudo sobre o óleo e vou mostrar as fotos no final do vídeo, tá? Então, pessoal, é... tá, vamos lá. O que é o óleo de rícino? O que é o óleo de rícino? Para que ele serve? Eu pesquisei na internet e vi lá o óleo, é, o óleo de rícino, né, o óleo extraído da semente da mamona. Se vocês não sabem o que é mamona, eu vou deixar uma foto aqui para vocês. Eu já sei o que é mamona, porque quando eu era pequeno eu via muito desses pés, assim, espalhados. E o óleo é extraído dessa planta aqui, não sei nem como é que chama. É uma substância rica em nutrientes e sua utilização é geralmente relatada para fins estéticos e medicinais. Porque, para quem não sabe, ela é laxante também, tá? E tem outras funções. Elevada a quantidade de ômega 6 e 9, são sais minerais e vitamina E. Aí, vim lendo aqui. Ômega 6 e 9 restaura... Agora, olha o que que todos esses nutrientes dentro do óleo faz com o nosso cabelo. Ômega 6 e 9. Restaura e fortalece os cabelos. Ele restaura o seu cabelo e fortalece ele. Assim como o cabelo das sobrancelhas, da barba, fortalece a unha também. Outra coisa. Estimula o crescimento capilar devido ao fortalecimento da raiz. Ou seja, então quando eu umectava a minha raiz, ele fazia meu cabelo crescer. Vamos lá. A aplicação, quando você aplica ele na sua raiz, ele forma uma camada protetora. Envolvendo e selando as cutículas. Então, ele faz isso tudo aqui, gente. Que eu estou lendo para vocês. Isso eu pesquisei na internet. Desculpa. Miniminizando a perda de água, o ressecamento e os danos causados pelo sol. Então, automaticamente, quando você usa ele, ele retém a água no seu cabelo. Ele evita o ressecamento e ele evita o dano que o sol também causa no cabelo. E ele também tem componentes antibactericidas e antifúngicos. Que podem amenizar a proliferação dos agentes no couro cabeludo. Que causam enfraquecimento dos fios. Além disso, a dificuldade de crescimento. Ou seja, às vezes esses fungos ou bactérias, alguma coisa. Ele faz com que seu cabelo não cresça. Então, o óleo entra tendo esses componentes nele também. Que é antibacterianos e antifúngicos. Além disso, a dificuldade de crescimento dos cabelos. É amenizada devido a nutrientes e vitamina E. Ou seja, gente. Tudo de bom esse óleo, tá? Tudo que eu li aqui para vocês. De fortalecimento, de queda. Que ele evita quebrar. Que ele cresce. Aconteceu comigo. Comigo, tá, gente? Estou falando da minha experiência para vocês. E aí, tem muita gente que falou nos comentários. E muitos comentários que eu já li também. Ah, eu usei óleo de ristin e ele deu mais quebra no meu cabelo. Ou não deu certo. Bom, gente. Como eu já falei em vários comentários aqui. Nem tudo que dá certo para uma pessoa vai dar certo para a outra. Com relação ao crescimento e tal. Mas, no meu caso, deu super certo. E às vezes pode ser a impressão sua que cai. Porque nosso cabelo já costuma cair. 150 fios por dia, não sei. E às vezes por o óleo ser muito denso, muito grosso. Você tem a impressão que cai mais cabelo. Mas também pode ser que tenha queda também no seu cabelo. Não sei. Vai da sua experiência. Se você usou e notou uma quebra muito grande. Você suspende o uso e procura um outro óleo. Agora aqui. Aí, como é que você faz para usar ele? Você vai pegar o óleo. Você vai pegar o óleo. Vai aplicar na raiz, como eu já falei. Vai aplicar no comprimento do cabelo. Deixa eu ver o que eu anotei mais antes aqui. Para ficar mais fácil. Às vezes você fala. Nossa, o óleo de ristin é muito grosso. Para passar e para me tirar. Eu tenho dificuldades. Você pode misturar ele com óleo de coco. Eu já vi comentários aqui das meninas que falam que misturam ele com óleo de coco. Ou azeite. Quando eu usava, eu ia o óleo puro. E no outro dia eu lavava tranquilamente. Agora vamos para os efeitos colaterais. O que ele pode acarretar para mim? Bom. Ele pode trazer alergia, irritação, coceira, vermelhidão. Coceira, vermelhidão, na pele ou no couro cabeludo. Então, você que vai passar óleo de ristin pela primeira vez. Se você já tem costume, beleza. Se você vai passar pela primeira vez. Faça um teste. Passa aqui, atrás aqui. Para ver se vai dar irritação. Se vai coçar. Se vai... Como é que fala? Se vai irritar. Se vai dar bolinhas de alergia. Então, você vai fazer o teste aí na sua casa. Você vai ver se vai te dar alergia ou não. Se você ver alguma coisa anormal, você não usa. Tá? E tanto pode dar coisas fora. Que é alergia e vermelhidão e coceira. Como pode dar internamente. Porque a partir do momento que você aplica o óleo no seu couro cabeludo. Gente, cai na sua corrente sanguínea. Tá? Então, se você aplica só no comprimento. Beleza. Só o comprimento do seu cabelo vai ser tratado. Se você quer aplicar na raiz para dar crescimento. Evitar queda. Ele pode dar reação interna também. Como eu já relatei aqui no meu canal. Que eu suspendi o uso. Porque ele mexeu no meu ciclo menstrual. Então, ele pode dar outras coisas aqui também. Que eu vou ler para vocês. Ele pode dar falta de ar. Pode dar taquicardia ou tonturas. Tá? Se você não tiver nada. Se você não der alergia, nem coceira. Não sentir nada. Não sentir falta de ar. Não sentir tontura. Não sentir absolutamente nada. Você pode usar o óleo livremente. Mas se você sentir alguma coisa que não está normal. E que pode ser pelo óleo. Suspenda o uso. Tá? No meu caso, gente. Ele só mexeu no meu ciclo mesmo. Até coçava um pouco. Mas não era nada normal. Não era nada que eu suspeitasse. Só depois de um mês. Que eu vi que mexeu no meu ciclo. Que eu suspendi o uso. Tá? Então, as outras coisas eu não tive. Não tive nenhuma outra reação. A não ser essa. Agora. E aí? Eu posso estar usando óleo? Grávidas podem usar? Lactantes? Quem pode estar usando óleo? Também na internet. Eu pesquisei. Cadê? 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 Que não é indicado. Esse óleo não é indicado, gente. E eu falo tanto na questão. Que você toma pra laxante. Como no couro cabeludo. Que cai na sua corrente sanguínea. Tá? Não é indicado para grávidas. Lactantes. Crianças pequenas. E pessoas com colo irritável. E obstrução intestinal. Tá? Então, só eu escrevi aqui. Eu já nem sei o que que é esses últimos aqui. Mas. Pra as grávidas. Se você tá grávida já. Gravidez avançada não é bom. Que pode dar parto prematuro. E pra quem tá no começo da gravidez. Com mês. Dois. Três. Ele também pode ser que provoque um aborto. Então, muito cuidado com o que você passa no seu couro cabeludo. Tá, gente? Que vai diretamente pro seu corrente sanguínea. Então, é indicado você nem usar. Use um outro óleo. Um óleo de coco. Um azeite. Tá? E onde que eu posso comprar? Você pode achar em lojas de cosméticos. Que hoje em dia tem várias marcas que produziram e já fizeram óleo de rícino. Então, você acha nas lojas de cosméticos. E para os fins medicinais, você encontra na farmácia. Eu usava esse que a gente compra na farmácia. Custava entre R$2,50. R$3,00. R$3,90. Então, eu usei esse que compra na farmácia. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês. Depois eu já li tudo. Sobre tudo. Espero que tenha ficado bem claro. Se não for vocês, deixe os comentários aqui que eu vou tirando a dúvida de vocês. Eu vou deixar a foto pra vocês agora. Como que ele ajuda o meu cabelo. Se realmente cresceu. Se realmente encheu. Que ele dá volume também. Né? Então, eu vou mostrar aqui. Eu vou até arredar aqui pras fotos ficarem melhor. E eu peço desculpas se a foto tá meio ruim, gente. A qualidade. Porque eu não tirei essa foto com a intenção de fazer vídeo. Então, eu não tirei ela melhor. Eu tirei porque eu assustei com o crescimento. Eu fiquei... Nossa, eu preciso tirar a foto. Foi mais pra registrar mesmo. Então, as fotos não estão com qualidade boas. Mas eu acho que vai dar pra vocês terem uma noção se realmente cresce o cabelo. Tá? Então, eu vou colocar uma foto aqui, ó. Pra vocês. Essas fotos que eu estou colocando na sequência. Um do lado da outra. Tudo junto aí. Eu comecei a usar dia 30... Não sei, gente. Deixa eu ver a data aqui que eu notei no meu caderno. Dia 30 do 5 de 2017. Tá aí na foto. Aí no dia 3 do 6... Ou seja... 31... 1, 2... 3... 4 dias. Eu notei que meu cabelo tava diferente. E provavelmente eu já teria usado, olha o quê? Umas duas vezes? Três vezes? Nem sei, gente. Eu sei que meu cabelo tinha crescido. Vocês estão vendo aí na foto que eu coloquei uma do lado da outra. A do dia 30 e a do dia 3. E eu tive que tirar a foto. Porque eu falei, não é possível. Tinha crescido um dedo de... Quase um dedo. De cabelo. Meu cabelo sempre foi muito difícil pra crescer. Sempre. Eu nunca via crescimento do meu cabelo. Nunca, nunca, nunca. Meu cabelo não saía do mesmo lugar. A franja não saía do mesmo lugar. Depois do corte químico, então, foi só isso mesmo pra crescer. E as trancinhas. E o cronograma que eu fiz. Porque meu cabelo não saía do lugar mesmo. E aí, quando eu passei o olho, que eu notei que meu cabelo tinha crescido um pouco. Diferente. Eu tô notando que teve um crescimento, sim. E vocês estão vendo as fotos passar aí. Com quatro dias só. Eu fiquei abismada. Que com quatro dias já tinha crescido isso. Beleza. E meu cabelo encheu, engrossou. Não caía. Se eu tiver uma foto... Ai, gente. Essas fotos que eu posto pra vocês aqui no vídeo. Deixa eu só olhar meu cabelo aqui. Essas fotos que eu posto pra vocês aqui no vídeo é pra ajudar vocês. Porque as fotos estão... Muito horríveis. Eu tô muito feia. Então, eu vou deixar uma foto do cabelo com corte químico. Do meu cabelo lavado. E vou deixar uma foto do tanto que o óleo de riste não encheu meu cabelo. Meu cabelo tava, tipo, bem cheião, assim. Mas bem cheio mesmo. E eu fiquei, tipo... Nossa, tem muito cabelo aqui. Parece que produziu mais cabelo. Então, eu vou deixar uma foto, tá? Pra vocês estarem comparando o tanto de volume que deu. Seu cabelo tem pouco volume. Talvez esse óleo ajude também. Um mês de cinco dias. Eu notei que cresceu mais ainda. Tinha crescido uns dois dedos. Uns dois dedos. Pelas fotos que eu tô mostrando pra vocês. Tinha crescido uns dois dedos de cabelo. Gente, meu cabelo... Fala que cresce um centímetro, dois centímetros por mês. Eu nunca vi esse meu cabelo. Nunca via meu cabelo crescer com um ou dois centímetros. Então, quando eu usei o óleo, eu fiquei, tipo... Gente, o óleo funciona mesmo. E eu via fotos e falava... Ai, isso não vai acontecer comigo, não, gente. Não é possível que esse óleo vai fazer meu cabelo crescer tanto. Meu cabelo era tão ruim de crescimento, assim. Meu cabelo não cresceu por nada. Aí, cresceu. Eu falei, ah, se deu certo pra mim, vai dar certo pra outras pessoas também. E também, gente, vou tá colocando as fotos aqui de um mês e cinco dias pra vocês. Porque eu estava usando o óleo. Depois desse um mês, fiquei muito triste. Porque eu tive que parar de usar o óleo de rince. Eu até comentei com a minha irmã e falei, não, Priscila, eu custei achar um óleo que é tão bom. E agora eu não posso usar ele. Porque eu prefiro priorizar a minha saúde, logicamente, né? Do que é beleza por fora. E aí, foi isso, gente. O vídeo foi basicamente isso. Foi só pra falar pra vocês o que é o óleo de rince. Muitas meninas estavam me perguntando também como é que eu usava na época do corte químico. Eu passava o óleo puro mesmo na raiz. Massagiava bastante, bastante, pro sangue circular. E passava no comprimento. No outro dia, eu dormia com óleo no cabelo. No outro dia, eu lavava com shampoo de café ou de gelatina. Às vezes, eu alternava, tá, gente? Às vezes, eu até lavava com os dois. Primeiro, eu vinha com shampoo de café esfoliando a minha raiz. Depois, eu vinha com shampoo de gelatina. Depois, eu vinha com a máscara, com creme, com as receitinhas que eu falei pra vocês também. E aí, vinha com condicionador e fechava tudo, tá? Então, eu usava ele à noite. Passava muitas vezes na semana. Chegava a passar até três vezes. Eu dava pouco tempo de uma lavagem pra outra. Pra eu poder estar usando o óleo. Porque eu queria muito, muito recuperar meu cabelo. Porque eu tava muito detonado. Pra quem assistiu o vídeo do corte químico, viu como é que tava. Então, eu usava direto. Eu usava direto o óleo. E era basicamente isso, gente. Que eu tinha pra falar pra vocês. Sobre o óleo. O que ele é. Pra que ele serve. Se ele realmente funciona. E as contra-indicações dele também, tá? Lembrando, se você notar qualquer coisa de diferente, suspenda o uso, gente. Por favor, tá? Não use. Procure um outro óleo, um outro produto. Assim como eu fiz. Comecei a fazer com azeite. Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero não ter falado muito. Falei. Mas tudo bem. Vou editar pra ficar o menor possível. E espero ter ajudado vocês também, tá? Que tinham dúvidas se realmente cresce. Se cresce muito. Às vezes no seu cabelo pode até crescer bem mais, tá, gente? Porque às vezes a pessoa já tem um bom crescimento. E usando óleo, pode crescer bem mais do que o meu cresceu, tá? Vai de pessoa pra pessoa. Tanto que pode que não cresça também. Cada um. Cada um. Mas comigo deu certo. Com a minha irmã que usou, deu certo. Minha irmã não tem nada. Minha irmã não tem alergia. Não sente nada. Ela usa tranquilamente esse óleo. E o cabelo dela cresceu demais. Demais mesmo. E recuperou o cabelo dela de cortes químicos também que ela teve. Então, óleo de rícino. Tanto que na época que eu tava... Saindo do meu corte químico, ela entrou no dela. Ela entrou no corte químico dela. E aí eu falei, Priscila, óleo. Usa o óleo de rícino. Porque ele é muito bom. Ele me ajudou. E ela usou. E o cabelo dela, tipo... Melhorou, sim. Cresceu bastante. Ficou maravilhoso. Encheu o cabelo dela. Então, assim... Pelo menos comigo que a minha irmã deu certo. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você usa. Se você pretende usar. Se você já usou, se deu certo. Se você já usou e não deu certo. Deixe seu relato aqui embaixo. Que outras pessoas podem estar chegando no canal. Tá lendo o relato de outras pessoas também. De várias opiniões diferentes. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra mim. Se inscreva aqui no meu canal. E é isso. Me siga lá no Instagram também. Que eu vou estar deixando meu Instagram aqui pra vocês. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau.